Fala pessoal, beleza? Vocês queriam conhecer a Aracaju? Tá aí, já tá passando por meio da cidade aí Olha os vídeos aí, vou mostrar pra vocês Vamos lá na praia tomar água de boca Falei isso, falei Saia da rotatória para a Avenida Coelho e Campos Em 300 metros, vire à esquerda na Avenida Engenheiro Gentil Tavares Tá bonito demais aqui Que top aqui Bem limpinha Tem algumas coisas aí, mas É a lagoa Vire à esquerda na Avenida Engenheiro Gentil Tavares e depois continue em frente na Avenida Coelho e Campos A motoqueirinho, querendo morrerzinho, né? Ali de atrás da carreta Tentando achar um buraco Para cá Continua em Avenida Coelho e Campos por um quilômetro e meio Para não falar que eu tô perdido, mas tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo sob controle? Tudo fechado, feriado Covid Tá osso, hein? Isso, abre a porta, não olha Tô tudo Tô desesperado A situação brava Uma placa escrita ali De quem namorou Com Anderson Santos e Van Gelder Que isso? Tudo fechado Tô fazendo um vídeo aí pra vocês Aracaju Aracaju Maceió, Aracaju Eita coisa Eu me confundo todinho Vocês sabiam disso? Depois tem que acertar na descrição O sinal de lixo é demorado Lá em cima tá apagado O sinal de lixo Só de baixo tá funcionando Eu vou ali Vou pegar um negócio com um amigo meu ali Um amigo do Neto Já tava pertinho 14 quilômetros dele A única oportunidade De a gente trocar Se eu quiser ir pegar O que ele tem lá Ele mora em Brasília Mas ele tá aqui Eu falei Nós vamos Colar Tem uma feira aqui Só não dá pra me estacionar Agora Que não vai ser muito fácil As lojas de autopé Estão abertas Qual que é o time daqui O time de futebol daqui Tem algum time forte Não lembro Porque eu não acompanho muito futebol Eu vi o cara com a camisa do Flamengo ali Lembrei Tem uma feirinha aqui É que essa fila que vem aqui Aqui é essa fila Aqui mesmo Aqui tem um vento Aqui tem uma fira Uma fira Vire à direita na rua de uma pessoa E depois vire à esquerda na rua Santa Rosa Aqui já ficou o mar Se eu consigo vir aqui Será que eu posso deixar o caminhão ir nesse pátio Acho que não pode Se eu consigo vir aqui A placa aqui Vamos encostar aqui na placa Olha a fira Vire à esquerda na rua Santa Rosa E depois seu destino estará à esquerda Parar ali na frente Vire à direita depois de Ipanema Tecidos A direita para a Travessa Helio Ribeiro Vire à direita depois de Ipanema Tecidos A direita para a Travessa Helio Ribeiro E depois vire à direita para a Travessa Helio Ribeiro E depois vire à direita para a Travessa Helio Ribeiro Deu? Depois eu volto a filmar Olha o Joné está crocado ali na calçada Ali ó, esse aqui é dito meus vídeos Está passeando aqui em Maracajú E a gente vai ver se conhecer aqui Vou tentar sair daqui agora, viu? Está passeando com a esposa Está só o Toddy, querido Quente, quente Está virado aqui, viu? Será que eu viro aqui? Está apertado aqui Isso é como cego Está apertado aqui Aqui não é o peito da carreta Vou pegar aqui na Marquise Aqui em cima Não vai pegar não Passou meio apertadinho Mas passou De trenzeiro 30 metros, né? Está doido Para se perder com Uma coisinha dessa Agora aqui Agora aqui para a esquerda também Deixa eu ver aqui Aqui é o outro Baixar um pouco certo Está muito forte Deixa eu mudar aqui a resolução Está muito claro aqui Aí, pessoal Beleza Agora Vamos pegar o carreiro Aracajú É tudo de bom Chique e bacanizado Eu não botei o microfone, viu? Está sem o microfone Agora vai assim mesmo Mas dá de ouvir, né, galera? Vou falar bem alto Momentado Táxi aqui é mato Muito táxi aqui O que é essa fila aqui também, viu? Uma fila grande Não sei do que é Acho que é presídio, hein, não é não? O que é isso aí? Acho que é presídio, filho Eu acho Não sei, nem Acho que é cadeia, né? Eu vim fazer as visitas Delegacia, alguma coisa Está cheio de grado ali Vou pegar aqui Para a esquerda Eita, cota Mara que não me perca Igual lá em Teresinha Agora se eu pegar uma avenida larga Aqui vai ficar top das galáxias Cadê? Tem um monte de amigo meu aqui De Aracajú, viu? Só o Todd Está lá em cima, lá As avenidas bonitas Aqui tem uns passeios ali Para as pessoas fazerem caminhadas Quantos mil habitantes Ui, ui Aça, que fedor 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 Tá virando no caminhão Osso, osso e couro Pensa, num trem para fedê Eu vou deixar até ele embora Esse ali é o caminhão dos infernos Andando no meio da pista Ave Maria Que troço para fedê Deviam jogar alguma coisa por cima Meu pai Confete É o osso 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 de bobina E couro Couro cru Ave Eu vou nem chegar perto dela Meu pai do céu Você vai ir embora Pense Ave Quantos mil habitantes Será que tem em Aracaju Vocês viram ali, né Só dou uma passadinha Aqui tem muito lugar bonito Tem umas praias aqui Que a gente vê na internet Que é a coisa mais linda do mundo Uma das praias As praias mais bonitas Que você vê Os recantos Estão andando na área urbana Então, né Não tem aqui muita coisa Para se ver Mas Muito top Muito top Tem umas praias aí Que é muito bacana Cara, está uns mil graus lá fora Eu estou lavado de suor De dois minutos Que saí dentro do caminhão Falei para o meu amigo João Falei Você está doido Vocês pegam férias E vêm num lugar desse É que eles estão acostumados Com o calor, né A esposa dele é dessa região E Ele lá de Brasília Estou tomando água Acho que eu descobri uma coisa Que me faz mal Que me dá cólica Eu comi banana Depois Tomei água gelada Em cima Vou voltar para o carreiro É pertinho Aqui Dali da Da Dez quilômetros Praticamente Deu uma Uma desviadinha Aqui Queria comer um camarão Ali Mas está tudo fechado Olha só Venido Aracaju Tem alguma coisa a ver com o caju Aracaju Que mora aqui É aracajuense Não é aracajuense Para de ficar inventando E é essa Essa pandemia aí Que está lascando o povo Será que Polir carro Com aquelas politrias Ali fica bom Acho que fica, né Também não vai polir a mão Mas tem a dose certa O meu Corolla Eu fiz Viderificação Cerâmica Nele Aí ele está sempre Com aquele brilho Você só joga uma água Ele fica brilhando Não precisa inserar Não precisa polir Viderificação Cerâmica Eles tiram O verniz Do carro Todo Que é aquele brilho Que vem da tinta E daí ali Eles aplicam Uma resina Cerâmica Assim Ficou bom, viu Mandei Antes de viajar Mandei meu filho Levar lá Onde ele Trabalha lá Na Land Rover Para Fazer um martelinho De ouro Que tinha uns três Pedrinhas Que eu peguei Acho que andando Nessa estrada De chão Peguei umas pedrinhas Pegando na lataria Mandei fazer Um martelinho de ouro Ali E um para-choque Estava Alguém me bateu No mercado E trincou A tinta Aí mandei fazer Também Já está Praticamente pronto Caterpillar Cara Isso é muito louco Eu queria Quando era mais novo Eu ficava babando Quando os caras Iam lá Mexer na estrada Com essas patrolas A gente chamava de patroa A gente ficava O dia inteiro Olhando eles mexerem É um sonho Dirigir uma patroa Aquela pilotar Uma patroa Daquela aí Esse trilho de treino Faz muitos anos Que está desativado Ele fazia o que? Ele puxava o que? Ele tinha que função Que ele tinha Esse trilho de treino aí Ele Puxava o que? Escoltava o que? Tirava o que daqui? Que aí eu acho Que tem porto também Tem porto aqui em Aracaju? Não sei Tem porto? Essa linha de treino ali Faz muitos anos Que não está funcionando Ela era de passageiro Era uma linha de carga Como que é Que funcionava isso aí? Vocês sabem Me dizer E os pastelzinhos ali Me deu água na boca Um abração Para o meu grande amigo Meu irmãozão ali O João Neto Esse aí é o cara Ele caiu De paraquedas Na minha vida Se no carro Se der para me ajudar Nas coisas Incrível Eu confio totalmente nele Ele avisou a fazer A rifa do carro Ele gerencia bastante Coisas da minha conta Ele fez uma parceria aí Então ele tem editado Está aprendendo bastante também Ele mesmo falou Que está aprendendo muito Que ele tem um site Que chama-se Brasil do trecho Ele põe as vagas Notícias da estrada Tudo E Ele mexia mais com o site O forte dele Agora ele Me ajuda no YouTube Evidentemente que ele tem É remunerado Né? Uma porcentagem E ele cuida do site Dele também Ele vem lá de Brasília Aqui Porque A esposa dele Queria vir pra cá Né? A gente que é daqui Do mar Do calor Ama esses lugares E eu Cara Por isso que a gente É diferenciado Um do outro A gente é diferenciado Eu não curto praia Eu não gosto Eu acho bonito Praia Mas pelo fato De eu sentir muito calor Eu não gosto Não gosto Eu gosto lá Das serras catarnenses Do frio Da neblina Da Do vento Da chuva É um gosto Né? Cada um tem um gosto Eu gosto daqui Ó Agora nós já precisamos Pegar uma avenida principal Aqui Deixa eu ver Se eu acho Meus amigos É Admilson Acho que é o nome dele Tem o Josef Que é de Maceió O Ervin Também é de Maceió O Kaique É de Maceió Uns amigos meus Que acompanham Maceió Falei Falei era Aqui vai para as praias Aqui vai para as praias também Feitos feitas de caras Eu não sei qual que é o artista Que fez ali Mas qual que era a intenção Ele pediu uns carros E fez uma Se você é pra Concientizar do trânsito Provavelmente Alguma coisa assim Eu para o que foi mais emocionante Eu devia ter filmado mais para ir Filme menos para ir Eu perdi o telefone Do meu amigo lá Senão eu tinha que incomodar ele Admilson 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 Alguma coisa assim Comprou um caminhão Uma vez Roubaram o caminhão dele Também uma vez Fechou então pessoal Um abraço pessoal De Aracaju O Jornal está indo Aqui pertinho No Pilar Alagoas Estamos tudo junto aí Tudo bem parado Bem devagar Deixar um lugar Para almoçar agora E depois seguir viagem Hoje está pertinho Aquela vez Acho que eu deixei Vim com o caminhão aqui Nesse porcinho Que o meu amigo Veio aqui Me conhecer Só o ouro Valeu pessoal Você daqui Dá um salve aí Para a gente Dá uma conversada aí No comentário Fala com uma curiosidade Daqui Qual que é a praia Mais bonita Daqui Que vocês acham A mais badalada Só É grande ali Vocês viram né Então tá bom pessoal Deixa o like Para ajudar E fortalecer o canal Um abraço Fala pessoal Fala pessoal Depois de ter passado Lá em Aracaju A terra da minha amiga Tamires Do Cleber Que mora lá em Araraquara A gente vai passar aqui Pela ponte nova Aqui do São Gascou Vamos deixar aqui Passar a divisa Aqui Vou entrar agora No estado de Alagoas A ponte nova Bonita aqui Tá bem cheio Viu Legal Uma ponte grande Esse é o Francisco Ele assoreou muito Viu Ele Criou muitas ilhas Mas É o Rx Resistindo Tá em obra aí A parte mais Mais atrasada A gente vê Da obra É esse estado De Sergipe Tá muito pendente Agora a gente já tá Em Alagoas Valeu pessoal Deixa o like Um abraço